No vídeo de hoje eu vou estar apresentando esse jogo pra vocês, que é um jogo de dominó, feito de contas de vezes. É super legal, trabalha muito raciocínio lógico e eu chamei aqui o Tiago e a Cássia pra participar desse jogo. Como funciona esse jogo? Eu vou dar 6 peças pra cada um, esse jogo tem 12 peças e eles vão ter que ir encaixando, fazendo as contas. Se um não tiver, passa a vez pro outro. E aqui é o resultado e aqui é a conta. Então se ela tiver o resultado dessa ou a conta dessa, pode encaixar. Então tá bom? Então a gente vai começar. Então eu vou misturar aqui, ó. E vou distribuir 6 peças pra cada um. 3, 4, 5, 6. E aqui já tem 6, porque são 12 no total. A gente vai começar a jogar. Então agora eles vão tirar a empopar pra ver quem que vai começar colocando a primeira peça. Pai. Deu, pai. Já começa. 6 vezes 8. Ó, então aqui deu 42 e ele 6 vezes 8. Então ela vai ter que ver se ela tem o resultado ou a conta. Então ela não tinha, então ela passou pro Tiago, né? A gente vai ver se ele tem. 7 vezes 6. 5 vezes 9. 5 vezes 9. Não tem nada. Pode ir. Não tem nada. Não tem nada. Você sente. Batiu. Nossa, o Chá ganhou. Porque as peças dele foram se encaixando mais rápido. Então vocês tem que também perceber, porque às vezes você deixa passar uma conta batida. Então vocês tem que ver se você tem o resultado ou a operação. Então é assim o nosso jogo. Eu quero agradecer a nossa companhia da Cássia e do Tiago que me ajudaram a apresentar esse jogo. Esse jogo é super legal de fazer. Você pode fazer com seus alunos ou com seus filhos. Essas contas eu tirei da internet. Eu fiz esse jogo aqui junto com as minhas amigas. E ela pegou da internet o resultado. E a gente só montou. A gente fez os números com a EVA. A gente pegou os números assim já prontinhos na internet. Imprimimos, cortamos e fomos fazendo as fórmulas e colando. Aí vocês podem fazer maior ou menor. Depende pra que você não queira usar. Mas é muito legal. Porque tem várias contas lá. Vários jogos. Que vocês podem estar apresentando pras crianças. Principalmente pra estar trabalhando. O raciocínio lógico. A brincadeira. O lúdico. Então eu quero agradecer. Muito obrigada.